O canal e bom galera hoje aqui pra vocês pra mais um videozão de GTA V matador de aluguel e bom mano o que que a gente vai fazer hoje mano vamos fazer mais uns 3 crimes aí na cidade e bom já vou ligar lá pra minha agência né minha agência não pra minha secretária massa mas o salário 3.350 mano bom vamos lá fazer né mano E se você tá chegando agora mano deixa aquele like e não é inscrito no canal ainda inscreva-se pra você não perder nenhum vídeo e é nóis mano então bora lá fazer esse serviço né começando agora Importante que nós não seja recebido a tiro né porque a gente sempre é recebido a tiro quase no serviço que a gente vai fazer então temos que ficar ligado nas paradas do que que nós vamos fazer né mano Vamos desviando pra cá bonitinho sossegado Bom mano o alvo pode tá por aqui né Bom o alvo tá aqui tá vindo aqui mano Hum e agora eu não sei se é isso aqui ou é aquele velho Ai 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 Tamo aqui com a XJ6 né mano pra não ir da fuga né mano Bom, o alvo foi feito Com certeza vão chamar a polícia, né mano Tenho quase certeza que vão chamar a polícia Nossa, mano, que vacilão aquele cara, velho Bom, o primeiro alvo aí tá feito com sucesso Acho que nem chamaram a polícia, nada Porque eu tô com essa pistola aqui silenciadora, né mano E bom, já vamos parar aqui no semáforo E vamos pedir outro alvo, né mano Nossa, o salário tá baixo, mano 3.500 reais, velho Seria em dólar, né mano Porra, tem que melhorar esse salário aí, mano Senão tá foda, velho Salário baixíssimo aí pra gente que tá fazendo os alvos, né mano Aí não dá, né mano Já temos que tomar cuidado pra nós não cair, hein Bom Eita, mano Bom, bom, fizemos o alvo, cara Nossa, mano, caímos na emboscada, tio Caraca, velho Caímos na emboscada Eu sabia, mano, que a gente ia cair numa emboscada, mano Os cara peneiraram a gente Eita, viatura Caraca, mano Que treta, velho Que merda, mano A viatura fechou, não, eu nem vi, mano Que bosta, mano Eu sabia que a gente ia cair numa emboscada, mano Isso aí era normal De novo, mano Caraca, velho Levanta, 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 levanta Levanta, Frank Pô, a gente tava quase dando fuga, mano Os cara mentiram que os cara não viram a gente vindo pra cá, mano Não, os cara não meteram um bagulho desse, mano O helicóptero tá procurando nós lá, mano Vamos entrar aqui Vamos ficar bem debaixo aqui, ó Mano, tomara que nós dê fuga, hein, mano Puta merda, velho Tamo só Bala furada, mano E que tomba, mano Ai, se aquela viatura entrar pra cá Entrou Me acharam, me acharam Me acharam É, mano, não é fácil, hein, velho O helicóptero não vai ser fácil pra desprestar o helicóptero, hein, mano Ele tá na cola, ele tá na cola, mano Porra, quando nós despistemos, outra viatura já acha a nós, velho Vamos passar milhão, hein, mano Vamos ficar aqui atrás No mato aqui, será que os cara vão ver nós Ficar no arbusto Ah, se tá vindo um helicóptero ali, mano Hum, vai me ver Será que vai me ver, mano Me viu, mano Caraca, o helicóptero me viu, mano Porra, não tá fácil, hein, mano Ele tá na fuga, velho Caraca, o que a viatura tá fazendo aqui, mano Porra, os cara desceu aqui embaixo, mano Bom, vamos pegar e vamos dar no pé, né, mano Ah, mano Que merda, velho Hum, minha viatura vai me ver Virou pra cima, deu boa Ai, ai, tá vindo uma viatura aqui, mano Me viu, mano Mas que merda, mano Eu não tô conseguindo dar fuga, velho Caraca, mano Os cara tá frenético, mano Será que me viram? Me acharam Ah, eu sabia, mano O policial ia me achar, velho O policial vacilão, mano Ah, não, mano Vamos dar no pé, vamos dar no pé, mano Que bagulho tá louco, velho Fizemos dois serviços só ainda, né, mano Bom, tá vindo viatura ali Vamos cortar pra cá, mano Bom, vamos tentar, vamos tentar sair Vamos tentar despistar eles agora, hein, mano Eu tinha que entrar no estacionamento, velho Eu não lembro se tem estacionamento pra cá, velho Aqui mesmo, mano Tem Nossa Não é possível que eles vão ver nós aqui, hein, mano Nossa, demo fuga, velho Graças a Deus conseguimos dar fuga, mano Pelo amor de Deus, velho Achei que nós não ia conseguir dar fuga, velho Bom, vamos pegar mais um serviço, né, mano Bom, aí, aí, aí Eu gostei do preço, mano 4.120, mano 4.120, pô Aí sim Aí vale a pena, né, mano Vamos fazer, mano Vamos fazer na cautela, mano Porque Velho, nós estamos sendo recebidos a tiro, mano Não tá fácil, mano Os caras tão peneirando nós, velho Que é isso, mano Tamo quase se aproximando do alvo aí E vamos ficar ligado, né, mano Temos que ficar ligado Mano, eu não sei receber a tiro Aí, de novo, ó, mano Caraca, velho Levanta, levanta, levanta Caraca, cadê a moto, cadê a moto, mano Eita porra Levanta, levanta, Frank A gente tá sendo recebido a tiro, velho Olha isso, mano Caraca, velho Levanta, levanta, levanta Vou pegar a coca Mano, a polícia, a polícia, mano Cara, eu não fiz o alvo, mano Fiz, 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 fiz Sai, 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 sai Vai, 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 vai Que explodiu, mano Caraca, mano Com recebido a tiro de novo, mano Por que, velho? Os caras não tão Tão sem dó de nós, mano Os caras tão sem dó de nós, mano Os caras tão peneirando, tio Não querem nem saber, mano Bom, os caras tão me procurando lá Eu já tô aqui na outra rua Que é isso, mano Os caras tão peneirando nós, velho Não dá não, mano Não dá não, velho Não tá dando, ó Mano, eu vou me esconder aqui, velho Atrás dessa casa aqui, mano Eita porra, eita porra Vamos ficar bem tranquilo aqui, mano Vamos ficar tranquilão, mano Vamos ficar aqui sossegado Olha a viatura ali Quer ver me ver? Passa, isso Não, mentira Mentira que o policial parou ali pra olhar pra cá, mano Eita, pega Ah, o helicóptero, mano Aí fudeu GG, demo fuga na frente do helicóptero, mano Aí sim, mano Aí Aí o bagulho tá ficando mais louco, mano Pô, segunda vez que nós temos recebido a tiro, mano E o bagulho é louco, mano O bagulho tá ficando frenético, mano O bagulho tá ficando frenético, mano Bom, mano Então é isso aí, mano Espero que você tenha gostado Se você gostou, mano Deixa aquele likeão Se você não é inscrito no canal ainda Inscreva-se pra não perder nenhum vídeo E muito obrigado aí quem assistiu E valeu!